Márcio Poshman trabalhou comigo e com o presidente Lula. Ele teve participação fundamental na criação e implantação de programas como o Porta Família, o Minha Casa Minha Vida e muitos outros. Ajudou a Prefeitura de São Paulo a criar os Centros de Educação Unificados, os CELS e o Bilhete UNE. Márcio tem experiência, por isso está preparado para o governo da Campinas. Neste segundo turno, vote Márcio, vote 13. Começa agora o programa de Márcio Poshman, prefeito. Sou campineiro de fato e de coração. Vivo aqui há 24 anos. Aqui formei a minha família. Aqui fiz as minhas escolhas políticas. Aprender com o passado, olhar em frente e saber que é preciso renovar. Me sinto preparado, pronto para governar e implantar as creches 12x12, construir as oito naves-mães já previstas, implantar os CELS, o Bilhete Único Mensal Sem Limite e o programa Saúde de Portas Abertas. Se você me der essa oportunidade, pode ter a certeza. Vou fazer um grande governo para a nossa gente, com a sua força, com a força do Brasil. Para resolver o problema das creches em Campinas, Márcio vai contar com os recursos do governo federal, que já estão garantidos no programa Brasil Carinhoso, da presidenta Dilma. Para resolver o problema das creches em Campinas, eu vou, no primeiro ano de governo, realizar duas coisas especiais. Um, reformar e ampliar as creches existentes. Dois, construir novas creches para resolver em definitivo o déficit de vagas. A partir do segundo ano de governo, vou implantar nas creches o turno 12x12, que vai facilitar a vida das mães que trabalham. Bom, eu estou aguardando vaga, né? Alguns meses. Está quase dois anos na espera e nada de aparecer. E sei que a educação é a solução para melhorar a vida de nossas crianças. Aqui na Vila Georgina, vou construir um dos nossos cinco CELS, que são escolas onde as nossas crianças têm atividade em tempo integral, com biblioteca, creche, teatro, laboratório, piscinas e quadras poliesportivas. Uma estrutura completa, aberta a toda a comunidade, inclusive nos finais de semana. Já planejei e vou fazer. Uma parte dos recursos virá da Prefeitura e a outra do Governo Federal. Márcio sabe melhor do que ninguém o quanto a educação é capaz de transformar a vida das pessoas. Vou preparar a nossa juventude para conquistar o mercado de trabalho, levando o CEPROCAMP, que é a nossa escola técnica municipal, aos bairros dentro dos CELS. Serão cinco CELS, cinco CEPROCAMPs. Aqui na cidade de Satélite Iris, vou construir o primeiro Instituto Federal de Ensino Técnico, onde os alunos do Ensino Médio vão poder ter cursos técnicos e completar a formação profissional. E vou levar mais unidades desse Instituto para outras regiões da cidade. Abra a janela e veja, veja o sol entrar. Abra a porta e deixa, o saúde de portas abertas cuidar. Os centros de saúde ampliar, o SAMU descentralizar, o saúde da família botar para funcionar. O prontuário eletrônico implantar, os hospitais do câncer e da mulher levantar. Os profissionais valorizar, o atendimento humanizar. Então não deixa, deixa o saúde de portas abertas cuidar. Vou criar o Saúde de Portas Abertas, um conjunto de ações integradas que vai levar a saúde mais perto de você. Hoje estou no Centro de Saúde São José. É a partir de postinhos de saúde como esse que iniciaremos a grande transformação da saúde em Campinas. Nos bairros mais carentes é que concentrarei os principais esforços desde o primeiro dia de governo. Todos os centros de saúde vão ser reequipados. Vão contratar mais médicos e valorizar os profissionais que se dedicam para cuidar da nossa saúde. Para isso, vou implantar o programa Saúde de Portas Abertas. A saúde vai ser prioridade desde o primeiro dia do governo de Márcio Pochmann. Ele vai criar o programa Saúde de Portas Abertas para dar aos campineiros o atendimento que eles merecem. O meu compromisso é destravar e agilizar todos os processos para que as pessoas possam ser atendidas no tempo de suas necessidades. Uma das minhas primeiras ações vai ser reformar e reequipar os 64 centros de saúde que já existem. Junto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vou construir também três novas unidades de pronto-atendimento. As UPAs 24 horas nas regiões do Campo Belo, Centro e Vila Georgina. Elas vão funcionar integradas ao SAMU. As UPAs são centros de atendimento especializados que funcionam 24 horas por dia. Nas UPAs funciona também o SAMU. A integração entre esses dois serviços dá mais rapidez ao atendimento. O Saúde de Portas Abertas vai inaugurar um novo modelo de gestão. A saúde vai para mais perto da população. E a cobertura do programa Saúde da Família será expandida, com aumento de 100 novas equipes. Novas bases do SAMU serão inauguradas em diversos pontos da cidade. O sucesso do Saúde da Família é reconhecido internacionalmente. Mas em Campinas, o programa não anda nada bem. A Saúde da Família, a oferta de serviços de saúde nos lugares em que as pessoas moram, é fundamental. O PSF promove a medicina preventiva, fazendo com que a saúde chegue à casa dos mais pobres. Vamos contratar mais médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários, para reforçar as equipes e garantir um atendimento mais completo às famílias carentes. Agora, pare, compadre! Uma cidade do Porto de Campinas não pode deixar de ter o seu Hospital do Câncer, com oferta de 200 leitos e integrado à rede básica de saúde do município. Agora, pare, compadre! A Assistência Integral à Saúde da Mulher também é uma das nossas prioridades. Por isso, vou construir o Hospital da Mulher, que vai oferecer um cuidado exclusivo e um atendimento especializado em diversas áreas. Não tinha mais, agora vai ter. É o Márcio o que vai fazer. Programa Saúde de Portas Abertas. Hospital do Câncer e Hospital da Mulher. Não tinha mais, agora vai ter. 36 novos centros de saúde. Hospital Dr. Mário Gatti, reformado e reequipado. Não tinha mais, agora vai ter. Hospital Ouro Verde, com atendimento ampliado. Sem novas equipes do Programa Saúde da Família. Mais bases do SAMU nos bairros. É o Márcio o que vai fazer. Pra tudo isso acontecer. Só depende de você. Forte 13! A experiência de quem já fez muito pelo nosso país e pela cidade de São Paulo fazer por Campinas. Campinas, nós vamos ganhar ganhando. Que Deus te abençoe e abençoe os desafios dessa cidade. Campinas quer renovar! No debate da rádio CBN dessa segunda-feira, Márcio Poshman mostrou a contradição entre o que o Jonas diz e o que o Jonas faz. Nós acabamos de ouvir o Jonas falando, o Jonas prometendo. Eu queria aqui ler algo que o Jonas fez sobre o tema do menor. A lei nº 9.236, de 19 de março de 1997, dispõe sobre a criação do Programa Menores da Feira no município de Campinas. Artigo 2. O programa a ser implementado, constituirá em três etapas distintas. Diagnóstico, abordagem de crianças e adolescentes naquele meio, organização dos meninos, maior de 7 anos para trabalhar com carregadores de sacola, ajudantes de barraga nas feiras e guardadores de carros. Jonas tentou negar, mas Márcio mostrou a verdade. Eu queria deixar aqui com a organização do programa a lei, a cópia da lei, que tem autoria, vereador Jonas Donizete e na presidência da Câmara, Francisco Selim, que te apoia. Jonas tenta enganar a população sobre a lei que criou, incentivando o trabalho infantil, mostrando apenas uma parte da lei. O que ele não mostra é que a lei estimula o trabalho para crianças a partir dos 7 anos de idade. Veja o que diz a lei. Leia com atenção o artigo 2. Jonas, lugar de crianças de 7 anos de idade é na escola. Todo mundo sabe disso. Campinas está indignada. Veja você mesmo no site da Câmara. Eu penso que essa lei do Jonas Donizete é extremamente equivocada. É uma lei que deveria ser revogada, que pela dignidade do povo de Campinas deveria ser revogada isso em homenagem às crianças dessa cidade. É uma lei que envergonha o Brasil. É a primeira vez que eu vejo uma lei esdrúxula como essa. Eu acho que a cidade de Campinas não pode aprovar isso. Isso é trabalho de exploração de menores, é trabalho infantil e nós não aceitamos. Criança não trabalha. Esse é o futuro que as crianças de Campinas merecem? Eu tenho um filho de 7 anos, eu acho um absurdo essa lei e eu acho que o lugar de criança é na escola. Eu estou indignado com isso. A lei que deveria vigorar seria a do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como Constituição Federal. As crianças trabalharem a partir dos 16 anos e não comprega essa lei que foi vigorada pelo Jonas Donizete, que as crianças podem trabalhar a partir dos 7 anos de idade. Mesmo que como sacoleiros nessa idade, a criança tem que estar na escola. Nossa gente, se ele é autor dessa lei, o que ele vai fazer com a nossa cidade? Essa lei é a mais clara expressão do retrocesso. E o mais cruel dessa lei criada por Jonas é que ela não atinge o filho do rico. Ela só prejudica o filho do pobre. Campinas não merece um candidato que é capaz de elaborar leis como esta. Campinas quer renovar. Campinas não merece um candidato que é 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 um Obrigado.